Esclarecer. Aqui, na imprensa nacional, e particularmente a esquerda brasileira, fala que existem grandes manifestações contra a guerra, que o povo estaria contra a guerra, etc. E que é uma repressão enorme do governo Putin contra as pessoas que não querem a guerra. Vocês chegaram a ver alguma coisa relativa a esse tema aí? Nada, Rui, nada nem parecido. O que eu pude ver, dias atrás, agora já nem tanto, mas dias atrás, nevou forte aqui em Moscou. Agora a neve já está derretendo, mas eu tive a oportunidade de sair na rua, na neve, um carro coberto de neve tinha o Z marcado no... Alguém passou a mão na neve e marcou um Z no carro. Com todo mundo em geral que a gente conversa, a pessoa que não se coloca a favor da intervenção russa na Ucrânia, em geral se diz apolítico. Quer dizer, não tem opinião política, não tem... Não participam, né? É, inclusive eu publiquei no Diário Causa Operária uma crônica, né? E que uma moça russa, ela dá a opinião dela, ela não gosta do Putin, mas ela não gosta de política, ela não sabe nem quem é o Lula, por exemplo, ela não sabe nada do Brasil. Então, são pessoas muito despolitizadas. Mas manifestação contra, negativo. E em termos de censura do governo em relação às pessoas que supostamente estariam contra a guerra, na realidade não tem, não teria quem censurar. E a posição... Bom, companheiros, eles caíram ali agora. Vamos ver se a gente retoma o sinal com eles, né? Bom, só para... Eu vou aproveitar uma coisa que eu não falei antes de chamar os companheiros. Ainda dá para contribuir com a viagem do companheiro Rafael Dantas e do companheiro Eduardo Vasco para a Rússia. Eles estão direto de Moscou, falando lá com a gente. Dá para mandar o pix. CausaOperáriaNaRússia, arroba gmail.com, para contribuir com a viagem. Inclusive, a viagem, eles só estão lá graças à contribuição de todos os companheiros que assistem aqui a análise política da semana, que acompanham a nossa imprensa, que acompanham a atividade do PCO, e que entenderam que a importância de ter uma cobertura direta da Rússia para informações como essa que eles estavam passando agora, desmentindo a imprensa imperialista que fica fazendo a propaganda aqui no Brasil e provavelmente no resto dos países, fora a Rússia, de que na Rússia haveria uma enorme campanha contra a guerra, coisas desse tipo. O que é uma grande mentira. A produção avisa quando voltar o sinal com eles. Eu não sei, Rui, a gente pode... A coisa, Henrique, sobre o que você disse, para que o pessoal tenha consciência de por que nós estamos pedindo dinheiro. Nós temos que pagar a estadia do pessoal lá, que não é muito caro. Nós estamos procurando, inclusive, ver se os companheiros ficam aí na casa de amigos, pessoas que nós conhecemos, inclusive, em função da viagem, em função da campanha que nós estamos fazendo aí de defesa da Rússia contra o imperialismo. Mas nós temos as viagens internas, os companheiros vão fazer uma viagem longa aí para o lado oriental da Ucrânia. Ali a situação vai ser uma situação bem mais complexa do que eles estão encontrando em Moscou, uma cidade que tem muitos refugiados e tudo mais. e nós precisamos também, nós temos feito uso de intérpretes. Os companheiros não falam russo. Nós conseguimos aí algumas pessoas para nos ajudar com a tradução de determinado material aqui no Brasil, mas nós fomos obrigados também a lançar mão dos serviços de pessoas lá. nós arrumamos um intérprete e tal, mas que é uma pessoa que precisaria ficar à disposição e, portanto, teria que ser paga. Então, nós temos esse tipo de gastos. Os companheiros vão ficar lá pelo menos um mês, talvez mais. É uma coisa a ser avaliada também, vai depender do andamento da guerra, da situação da guerra e vai depender também do trabalho que a gente consiga fazer. tem muita coisa para fazer ainda, nós estamos ainda sondando um pouco o terreno para ver o que a gente consegue fazer, principalmente no que diz respeito à possibilidade de entrevistar autoridades russas. a contribuição nesse sentido é uma coisa importante, continua sendo uma coisa importante. Bom, parece que os companheiros estão de volta, né? Então, eu vou passar direto para o companheiro Rafael e para o companheiro Vasco. Ah, não? Estamos ouvindo. A gente está ouvindo, não sei se a produção está pronta para colocar vocês. Deixa eu só... Está ok? Agora vai. Ok. Então, era só para concluir sobre a questão de manifestação contra, né? A gente não viu nada, não há, ao que tudo indica, nenhum tipo de censura da parte da imprensa, até contar um incidente que poderia ser maliciosamente explorado, né? Então, nós estávamos conversando justamente com o intérprete que o Rui comentou agora há pouco ao falar da campanha financeira, lá na Praça Vermelha. Fomos conhecê-lo e tal, fizemos uma reunião com ele por ali e estávamos... Deixa. E fomos abordados... Oi, travou? Travou um pouquinho. Travou, mas pode continuar. É, a nossa conexão aqui não está nas melhores. Eu... Na Praça Vermelha eu tirei a câmera da mala e nós fomos abordados ali por seguranças e explicaram que para filmar na Praça Vermelha é preciso ter autorização do Kremlin. É uma área de governo, né? E você não pode ter jornalismo sem que o Kremlin saiba quem está atuando ali ao seu redor. E essa decisão foi tomada recentemente, né? Porque geralmente não tem problema... É, geralmente a decisão foi tomada em função da campanha que se faz contra a Rússia, né? É, então, inclusive, é sabido aí, tem comprovações de que vários veículos de comunicação estrangeiros como a BBC, por exemplo, foram utilizados como... Seus jornalistas e seus escritórios em Moscou para fazer espionagem contra a Rússia, né? Então é natural que o governo russo tenha essas preocupações aí. A gente sabe, a gente quer... Sabe um pouquinho de história, sabe que os jornalistas e jornais burgueses são utilizados pelo imperialismo também para esse tipo de guerra suja. Inclusive, nos mencionaram para a gente hoje na reunião com os russos, amigos da América Latina, sobre o papel das ONGs e de órgãos de imprensa financiados pelo imperialismo, né? Que não tiveram outra opção, tiveram que abrir as suas cartas, mostrar o seu jogo e sair da mesa, né? Quando começou a intervenção militar na Ucrânia. Até um pouco antes. Até um pouco antes, na preparação. O intérprete também falou para a gente que alguns anos atrás o governo russo aprovou uma lei de transparência, né? Se você é um veículo de comunicação e é financiado por alguém, você precisa deixar isso daí público, né? Se for financiado pela CIA, pelo NED, esse tipo de coisa. E os veículos de comunicação que não quiseram deixar isso daí público, não tiveram licença para continuar. O que é uma coisa que deveria ser obrigatória, né? Mesmo nem precisaria ter lei para o veículo de comunicação falar a quem ele serve, né? Mas a gente sabe que aqui no Brasil é assim também, né? A Globo não está lá estampada. PSDB, CIA, né? Mas na Rússia não é assim que funciona, não, né? Então, existe esses veículos que são diretamente financiados pela CIA. Não tem vez. Aqui na Rússia, como é o caso da rádio Eco e de Moscou. E o pessoal adorou quando foi... O pessoal, inclusive, do nosso senhor, falou que isso daí deveria ser expulso a todas essas ONGs da Rússia. Todas essas ONGs deveriam ser expulsas. Falaram que muitas já foram, porque são financiadas pela CIA, e eles esperam que todas sejam expulsas da Rússia. Bom, vamos encerrar aqui? Vamos. Bom, os companheiros estão com a conexão um pouco ruim, mas acho que deu para pegar todos os principais pontos aí. Queria agradecer aos companheiros, Rafael Dantas e o companheiro Eduardo Vasco. Eles vão continuar mandando as informações.